...compostos lá por 66, 67, o Vinícius e o Balem se exilaram no sentido da Bahia, ficaram ali tatuando, cachaça, rede, água de coco, praia, mar, namoradas... Na verdade, não deve ter sido uma vida ruim, longe disso, né? E eles se encantaram com uma coisa do folclore, das músicas de capoeira e tal, e compuseram os afro-sambas, que a gente vai tocar a seguir, que são Berimbau. Eles compuseram vários, né? Tem até um disco chamado Os Afro-sambas, que é Berimbau... Tem bastante aqui, gente. Berimbau, depois Consolação e Canto de Ossanha. E a gente inventou o Tchalobal. Tchalobal. Amém. 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 Amém.